O Velarde Luizaga é um político da mais alta importância no seu país, uma longa carreira política e domática, é um dos programas mais respeitados dos nossos populares. E ele tem sido um promotor engraçado das duas relações entre Paraguai e Brasil. Nós somos muito reconhecidos a ele por isso e, em razão desse seu empenho, o presidente Temer resolveu conceder-lhe uma condeboração à ordem do que o Direito do Sul. E reconhecimento do seu trabalho e a reafirmação da amizade entre o Paraguai e o Brasil. A visita do chanceler Luizaga ocorre no momento de intensificação das reuniões de alto nível entre o Paraguai e o Brasil, especialmente na visita recente do presidente Horácio Cartes à Brasília, que ocorreu em agosto passado. E recebi também com muita alegria a confirmação de que o presidente Cartes virá aqui à Brasília no dia 20 de dezembro na reunião de púlpula do Mercosul. E o Paraguai, por falar de Mercosul, vai assumir agora a presidência pro-têmpore do Mercosul, dando sequência a um esforço que se intensifica no governo Temer, e um grande entendimento em sintonia com o governo Paraguai, de um esforço para a dinamização do Mercosul como um arranjo regional, um bloco regional voltado para comércio, investimentos recíprocos e também uma plataforma de inserção da nossa região no mundo. E além da afirmação desse pilar econômico, e sem prejuízo também do pilar cultural e de cooperação, a reafirmação do fundamento político, democrático, compromisso democrático do Mercosul, com a utilização e aplicação, inclusive, da cláusula democrática em relação à Venezuela. As relações econômicas entre o Paraguai e o Brasil são muito intensas e se intensificam ainda mais na medida em que o Brasil sai da crise, da depressão profunda que afetou a nossa economia e que retomamos agora o crescimento. Temos com o Paraguai cooperação nos mais diferentes níveis. E eu gostaria de destacar, meu empresário chanceler, a cooperação que nós temos no combate aos crimes transnacionais. Nós compartilhamos a visão de que a cooperação em segurança deve ser prioridade no contexto da nossa coordenação bilateral. Passamos em revista algumas questões relativas ao Mercosul. O chanceler Luiz Aga e eu conversamos a respeito do acordo automotivo que estamos começando a discutir entre nós. Tratamos também de algumas questões de interesse mais comercial em alguns setores. Nós tratamos de projetos de integração física entre os nossos países, a segunda ponte e a terceira ponte, que vai unir ainda mais o Brasil ao Paraguai, com especial ênfase e interesse para os estados do centro-oeste brasileiro. E agora há pouco nós firmamos um acordo relativo às localidades fronteiristas. É um acordo que visa, sobretudo, a facilitar a vida dos nossos cidadãos que vivem, trabalham, moram, produzem, numa ponteira que é muito viva e que é um ponto importante de articulação entre os dois povos, nos contatos entre os dois povos. As cláusulas desse acordo permitem facilitar a vida das pessoas que trafegam de um lado para o outro, com um regime jurídico que facilite esta, não apenas a locomoção, mas também a comunicação, o emprego e a comunidade. Neste momento, para uso da palavra, o ministro de Relações Exteriores da República do Paraguai, embaixador Elábio Loizaga. O apreciado canciller e amigo don Aluísio Núñez, senhores embajadores, senhoras e senhores. Em primeiro termo, tenho que agradecerle ao senhor presidente Temer, através do seu, meu especial agradecimento por esta alta distinção que esta manhã me ha sorprendido, senhor canciller, com a ordem do Cruz de Cruzado do Sul. E eu quero agradecer a todos os dois povos, com a ordem do que esta condecoração, mais que nada, é um compromisso, ou mais, em profundizar nas já excelentes relações que existem entre o Paraguai e a República Federativa do Brasil. Não posso deixar de señalar que, desde que temos tenido a primeira reunião com o canciller Aluísio, temos gerado uma empatia muito rápida, puesto que compartilhamos valores e princípios, não só desde um ponto de vista das duas repúblicas, mas desde um ponto de vista da vivenção pessoal, em que se faz a democracia, ao Estado de direitos e aos direitos humanos. Hoje é um dia muito especial, porque esta condecoração a recebo em nome do governo do Paraguai e do povo do Paraguai, por a constante demonstração de amistade e solidaried que permanente recebo. O canciller Aluísio Nunes tem destacado o nível de relacionamento que temos hoje. E esta visita a Brasilia, eu quero señalar que me sinto com a minha casa, canciller, por a hospitalidade, por o carinho e a cordialidade com que permanente nos recebe, e decidirá os paraguaios, e em especial durante a última visita que realizara o presidente Cártes a Brasilia. Hemos dado, hemos passado uma agenda, revisado a agenda bilateral por um lado, como nos señalaram, em todo o que faz a interconexão de infraestrutura entre Paraguai e Brasil. Hemos repasado temas que fazem ao Mercosur, que o Paraguai assumirá aqui em Brasilia no próximo 21, a presidencia pro-témpore por os próximos seis meses, e temos uma vara alta que temos que seguir, canciller, porque o trabalho que há realizado Brasilia nesses seis meses tem uma dinâmica muito especial em todo o que implica a presença na agenda internacional do Mercosur, e muito especialmente no acordo que esperamos concluir ao fim de ano com a União Europeia, um acordo que tem que refletir um recíproco reconhecimento de benefícios e, por sobre todo, benefícios para nossos conciudadanos. E o que faz ao acordo que acabamos de suscribir sobre localidades fronterizas vinculadas, este é um passo importante que fazemos, canciller, puesto que compartilhamos 1.300 quilômetros de frontera. E hoje as fronteras já não se constituem em um meio de separação dos países, mas que, muito pelo contrário, se constituem em um elemento de integração, um elemento que contribuiu ao desenvolvimento de nossos países. E o Paraguai considera nisso, Brasil, como um socio estratégico em seu desenvolvimento, um socio em que não busca competir, mas que busca complementar-se a través de polos de desenvolvimento, a través da cadena de valor que hoje temos generado por a presença de inversionistas brasileiros em Paraguai que ajudam também ao desenvolvimento de uma região de nosso país e, por sobre todo, a generação de emprego na luta que temos contra a pobreza. Também quisiera señalar a gran coincidência que temos no âmbito multilateral e, por sobre todo, a preocupação comum que temos com a situação que vive a hermana República de Venezuela, em que esperamos e auguramos que a solução venha por a vía democrática, por a vía pacífica e que, muito pronto, Venezuela se reincorpore ao grupo de países, a sociedade internacional que respeita o Estado de Derecho, respeita a liberdade de expressão e respeita a si mesmo a liberdade de movimento de todos os nossos nacionais. e, por favor, sencilla, quisiera novamente retirarles meus agradecimentos aos presidentes Me teme a você por esta alta distinção, que não faz mais que comprometer o meu continuo acercamento e trabalho para fechar cada vez mais as relações entre Paraguai e Brasil. E sobrando está a señalar que Paraguai existe uma grande colônia brasileira que está no campo, que está na zona rural e que contribuiu enormemente ao desenvolvimento de um dos produtos, que hoje em dia também principal em nosso país, qual é a soja. E essa integração que houve entre paraguaios e brasileiros que há de terceira e quarta generação, está demonstrada que muitos de eles estão ocupando cargos no âmbito da comunidade onde vivem como alcaldes e isso faz com que essa integração tenha sido certa e real. Muito obrigado, Conselho, e vou repetir, estou em minha casa. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia.